Você falou um pouco sobre o coletor de dados, falou também sobre o processo de metáloga, falou de locação, falou de aplicativo, de software para fazer essa gestão. Eu queria complementar com uma situação. Hoje é possível locar por qualquer período de tempo? Eu consigo, por exemplo, locar o software mais um equipamento para fazer um inventário de dois, três dias, cinco dias, sete dias? Consigo locar essa solução por 30 dias? Como é que funciona? Eu recomendo que você locue, e a Auticomp faz assim, os equipamentos por, no mínimo, sete dias. Por quê? Se você for executar o inventário em um dia, você precisa de um tempo de treinamento, você precisa de um tempo para o pessoal se adaptar, tanto ao equipamento quanto ao software. E aí, quando chegar no evento, propriamente dito, no dia do inventário, o pessoal vai estar todo pronto. Conforme eu havia falado anteriormente, o pessoal não vai ficar parando para tirar dúvida, eles vão simplesmente fazer o que precisa ser feito. Então, mínimo sete dias é o período que eu recomendo que você faça a locação de coletores de dados. Com a aplicação de software. Com a aplicação de software. Porque aí que está, o pessoal acha que é só colocar um coletor de dados que está resolvido, não está resolvido. O coletor de dados, por padrão, ele não vem com software de inventário. Isso vem com um software muito, mais ou menos. Muito simples. Muito simples, exatamente. Então, a gente recomenda que você encontre uma empresa que analise o seu processo, faça a importação dos seus produtos e mostre para você como funciona o software para que você consiga fazer um inventário de modo estruturado. Para que você tenha agilidade e rastreabilidade, tá? Agilidade, o que é? Fazer o inventário de modo que o próprio pessoal que está fazendo o inventário não consiga errar. O pessoal não dá para ele errar. Ele tem que seguir aquele passo a passo. Entendeu? Então, eles vão fazer aquele trabalho e você tenha rastreabilidade. Quem contou? Quando contou? Onde contou? Tudo isso você precisa ter no software de inventário. Tchau, tchau. Tchau.